Mais um Rages do Dog pra vocês, galera. Eu sou obrigado que vocês gostam demais dessa série. É uma das séries mais pedidas e que pega mais feed no canal. Então, mano, espero que vocês gostem. Demorei pra trazer, mas tô trazendo, né? Ha, ha. E, galera, não pulem essa parte, por favor. Eu gostaria que todos vocês me seguissem lá no Instagram. O link tá na descrição aí, eu vou colocar como um dos primeiros links. Eu criei faz pouco tempo, então, mano, se você quer ver como eu sou e tal, né? Eu vou estar postando foto lá toda semana, mais de uma foto. Então, mano, me siga lá, é cachorro337. Só pra pesquisar lá, cachorro337, vocês vão me achar. Meu nome tá como Rian Moreira. Ou vocês podem ir pelo link da descrição. Espero que vocês gostem do vídeo. Me sigam lá no Instagram. Um abraço, cachorro, pra cada um de vocês. Deixem seu like. Ha, ha. Tô louco, tudo bem. Bora que pegar, então, aquele ali. Um outro Steve matou. Agora é a nossa vez de matar esse Steve aqui, velho. Só não pode correr. Só não pode correr. Ele vai tentar me jogar no lugar alto. Ah, mano, vai tomar no seu cú, filho da puta. Aqui. É Viper também. Batalha de Viper. Eu falei que eu não via quase ninguém jogando de Viper hoje em dia. Engano meu, ó. O cara tá aqui de Viper. Bora lá, mano. Morreu. Boa. Dropar, mano. Eu tô com dois packs de cada Kogu, velho. Isso é ótimo demais, mano. Deixa eu aqui quebrar essas terras. Bora vazar. Quero ser frenético, ó. O cara entrou aqui. Preciso entrar no meio daí. Ah! Saco, mano. Vai tomar no seu cú, porra. É muito, muito bom. Caraca, mano. Eu quase me ferrei aqui, galera, agora. Na moral. A gente tem que... Nossa, mano. Fudeu. Fudeu, galera. Fudeu muito. Tem logo um timão aqui. Beleza. Nossa, mano. A gente quase se fudeu demais, velho. Na moral. Deixa eu pegar aqui isso daqui. Cara, a gente... Nossa, mano. A gente se fudeu, velho. Ah, mano. Os caras ainda chegam focando. Tem um time lá no negócio. Os caras chegam focando. Beleza. Vamos fazer assim. Eu vou pegar aqui o cogumelo. E eu vou fazer uma tática diferente com aqueles marginais. Aqui, ó. Coloca aqui. Beleza. Bora aqui pegar o cogumelo. Ó, os caras já chegam focando. É o timão. Caralho, lixo! Filho da puta do caralho! Ah, vai tomar no cu, mano. Complicado, galera. Complicado. Ah, mano. Fudeu. O cara tá de 2x1. Eu vou ter que correr um pouco. Vou ter que pegar sopa pra enfrentar esses caras. Bora lá. Aqui tem sopa. Perfeito, mano. Bora aqui pegar sopas. Porque esses caras não perdoam, mano. Ele nem era time. Ele simplesmente chegou focando. Mas tudo bem. Fazer o quê? Ele é falado não, mas também aquele cara lá é bem estranho. Eu vou usar essa lava aqui. Não! 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 O que que eu fiz? O que que eu fiz, mano? Puta vida, velho. Ah, vai tomar no cu, mano. O que que é isso? Não acredito, velho. Na moral. Ai, meu Deus do céu. Nossa, quase que eu mato esse filho da puta. Chegou mais um pra focar, pô. Foi só o sozinho aqui, mano. Caralho, velho. Eu quero irritar aquele limite fora. Calma, relaxa, pepeca. Eu quero irritar aquele limite fora pra sair. Ah, não! Ah! Se você quiser, tem uma escadinha. Meu Deus, como aquele cara subiu lá em cima, velho. Vai se fudir, mano. Você é morro. Ele vai pôr. Não acredito, mano. Vai se fudir. Esquilera terrorista. Ah, vai tomar no cu, mano. E um meliante. Aposto que ele não tem mais sopa aqui. Eu vou combar nessa ravina. Cara, não corre, não. Eu sou ninja. Você não pode correr. Combo, ombodombo. Toma esse combo. Segura esse combo. Vai pra ravina. Não precisou. Morreu antes. Easy. Ó, já peguei aqui. Vamos tentar jogar a palavra. Joga a palavra. Ah, não consegui pegar. Mas, mano, não adianta correr, velho. Porque você tá ligado. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Eu quero combar a palavra, mano. Eu quero combar a palavra. Ele é... What the fuck? Ah, mano. Vai se fuder, cara. Que merda. O que que aconteceu? Ah, vai tomar no cu, mano. Não, não.